Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui a modelar o cabelo do personagem. Opa, se não travar aqui. Tá acabando já o cabelo, tá? Eu só vou acrescentar mais aqui algumas mechas e, sei lá, corrigir algumas coisas que eu não... Acho que não tá ficando tão legal e tudo mais. Bem, começar acertando essa mecha aqui. Não deu tempo de acertar no outro vídeo. Vou selecionar aqui os três vértices da ponta dela. Vou colocar aqui Use Soft Selection para a gente dar uma pequena dobrada aqui nela. Vou colocar no eixo local, vamos ver se... Fica melhor. Vou posicionar ela um pouco mais próximo da outra mecha que tem aqui. Vocês podem ver ficou meio um furo aqui, né? No meio do... Entre a mecha e essa parte aqui do cabelo, tá? A gente vai ter que corrigir isso também. Mas vamos nos concentrar em arrumar as mechas aqui, por enquanto. Eu vou tirar aqui o Soft Selection. Vou selecionar só esses vértices aqui do meio. E vou dar uma puxada neles pra cá. Aliás, eu vou arrumar conforme a necessidade aqui, né? Acho que eu só vou puxar esse. Aqui eu acho que eu não posso puxar, né? Por causa desse problema aí. Vou puxar esse aqui. Eu vou ter que acrescentar mais umas mechas aqui também, tá? Então, não se preocupem. Nessa mecha aqui de cima, eu acho que eu vou deixá-la um pouco mais larga. Porque vocês podem ver que ela tá meio que perdendo um pouco de espaço aqui com essa outra mecha. Com essa mecha de baixo. Então, eu vou puxá-la um pouquinho pra trás. Pra baixo, aliás. Desculpem. Eu vou acertar ela mais ou menos aqui, como estava. Nessa parte, por enquanto, eu vou deixar assim. Porque eu vou acrescentar mais mechas e eu preciso da posição 10 pra saber aonde que eu vou acrescentar, certo? Bem, eu vou colocar umas mechas aqui na frente também, ó. Ficar mais bonitinho. Então, eu vou copiar até o object. Tirar aqui. E vamos acertando aqui essa mecha que a gente acabou de criar. Eu vou também acertar o formato dela aqui, porque ela tá meio torta, como vocês podem ver. Vou tentar deixar mais próxima. O formato dela é mais próximo do que as outras aqui. E vamos acertar o formato dela. Deixar essa aqui um pouco mais próxima aqui. Pode parecer meio estranho assim, mas a gente vai... Quando tiver todas juntas, né? Vai dar um aspecto legal no cabelo. O que mais que eu posso fazer aqui? Ah, eu vou cortar ela, né? Aqui no meio. Ring. Vou cortar aqui o connect. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou puxar aqui um pouquinho. Bem, já queremos mais uma mecha aqui na frente, tá? Depois a gente vai arrumar melhor a posição delas. Vou criar... Vou criar... Copiar ela pra cá. Rotacionar, né? Sei que tá fora do eixo aqui, mas não tem problema. Pelo menos por enquanto. Bem, tá totalmente fora do eixo, né? Vamos... Não vai ter jeito. Vou ter que acertar o eixo disso aqui. Pensei que o eixo tava aqui próximo, né? Mas ele tá no... Referente a esse mesh aqui da cabeça. Ó... Pra acertar o eixo... Acho que eu já expliquei isso. Se eu não expliquei... A gente vem aqui em Hierarchy. Affect Pivot Only. E... A gente pode alinhar aqui, ó... No objeto. No centro do objeto. A partir do... É... Do eixo global, né? Do Word. Tá? Mas a gente vai acertar aqui no centro do objeto mesmo. Por enquanto. Tá? Ou a gente pode acertar assim manualmente. O eixo. Tá? Isso vai ser muito útil pra gente. Quando a gente estiver fazendo o Rig do personagem. Porque muitas coisas a gente vai ter que acertar o eixo. De alguns objetos. Tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui no centro... É... No centro do objeto. Vou desativar aqui o Affect Pivot. Only. E... Vamos continuar posicionando aqui. Nossas meshes. Acho que eu vou até posicionar essa aqui também. Já aqui, né? Ela tá errada. Caso eu precise mexer nela. Certo? Vou botar aqui no... Modify. Pra não ficar com aquela cara que todas as meshes estão sendo copiadas, né? A gente vai... É... Definir melhor um formato aqui pra elas, tá? Tá? E essa eu quero que ela comece aqui pra trás. Quero que ela... Seja um pouco menor. Eu acho até que eu vou dar uma rotacionada nela. Vamos ver se fica bom, né? Vamos ver se fica bom, né? Lógico. Então, eu vou aqui no Soft Select. Vou acertar um pouco a medida. Rotacionar assim um pouco. Vou acertar aqui um pouquinho também essa parte. É... É... Rotacionar aqui mais uma, né? Copiar mais outra mesh aqui. O cabelo é um... É uma parte chata também de modelar, tá? Ainda que esse aqui ainda tá relativamente simples. Você pega um cabelo... Sei lá, cheio de mesh, todo estilizado, ele... Você vai perder um bom tempo modelando ele. A menos que você goste, sei lá, deixar seus personagens carecas, né? E aí você vai perder tempo fazendo uma textura pro cabelo também, pra cá... Pro couro cabeludo. Posicionar melhor esse... Posicionar melhor esse... Deserto isso aqui. Posicionar melhor esse... Deserto isso aqui. Eu vou puxar algum desses vértices aqui pra baixo. Porque... Acho que no eixo local não vai dar. Tem que ser no word mesmo. Tá. Mais ou menos assim. Continuar rotacionando ele aqui. Que ele fique mais próximo aqui dessas outras meshes. Acho que eu vou usar o soft selection aqui novamente. Só pra dar uma puxada nele pra cá. Tá. Não faz mal se penetrar um pouco assim... Se ficar um pouco... Próximo aqui das outras meshes, tá gente? Não tem problema. Vou deixar até um pouco mais próximo. Sendo aqueles cara que... Taca dois quilos de gel no cabelo pra deixar em pé, né? Mas... Esse cabelo é só pra vocês terem noção de como... Como é a técnica, tá gente? Vocês podem fazer o estilo que vocês quiserem depois. Inclusive, eu poderia fazer uma O só com modelagem, né? De cabelos assim... Poligonais. Seria interessante também. Quem sabe mais pra frente. Tá. Então vamos... Continuar modelando aqui. Copiando aliás. Copiando as meshes. Só arrumar melhor essa aqui. Essa última aqui. Vou dar uma puxadinha nessa aqui mais pra trás. Para ler a posição. Tá! Tudo mesmo. Fica. Tchau, tá! Vamos acertar aqui novamente O mesmo jeito que a gente fez até agora Vou usar aqui o soft selection Acho que inclusive eu vou Eu vou diminuir essa mecha Ela está muito grande para essa parte aqui Deletei aqui alguns polígonos Tirar aqui o soft selection Aqui no eixo local Lembrando que a tendência dessa mecha é para cima Então vou tentar colocar ela para cima Vamos rotacionar ela aqui Vou diminuir o falloff aqui do soft selection Mais ou menos essa região Vou ter que mexer no eixo global aqui Vou rotacionar ela aqui um pouco Tirar aqui o soft selection SalteÇão Vou ecovisionar essa performance Vou colocar ele Reduxindo também A parede abaixo E aí Não sei se eu deixo ela desse jeito mesmo Se eu mudo mais um pouco Bem, eu vou deixar ela desse jeito mesmo Por enquanto, só vou acertar aqui Melhor essa Essa partezinha aqui final dela Vou arrumar essa mesh aqui Que ela tá praticamente Toda pra cima dessa outra Aqui da frente que a gente criou Aqui no Soft Selection Vou dar uma rotacionada nela E uma mexida aqui pra trás Tá vendo que Não precisa ficar exatamente em cima Tá? Só uma arrumadinha mesmo Dá uma olhada Ó, já tá ficando com um aspecto mais legal Se vocês repararem Só que ainda precisa, né? Dar vários acertos aí Tudo mais Opa Eu acho que eu vou É... Puxar Essa... Essa mecha mais pra cá também Vou rotacionar ela Pode parecer meio estranho, né? Mas A gente já fecha esse Buraco que tinha Opa Eu tô selecionando errado também Caramba Tchau Tá meio torto aqui, mas não tem problema, a gente mexe aqui, acho que eu vou deixar essa de cima aqui mais próxima ainda, tirar o soft selection, essa região aqui mais ou menos, se bem que quase não tem diferença, a hora que vocês põem a textura, vocês vão reparar que essa maçaroca aqui de polígono que a gente tá fazendo, de mecha, vai dar um aspecto bem legal, sabe, vai disfarçar essas partes assim que estão sobrando, mas é bom a gente arrumar, né, já que estamos fazendo, vamos caprichar no que a gente tá fazendo. Acho que essa mecha aqui de baixo tá atrapalhando a gente também, ó, eu vou dar uma... não sei se vocês conseguem ver, ó, aqui mais ou menos, ó, não precisa tá tanto volume aqui, ó, deixa eu ver aí, eu tava pensando que era a parte do cabelo, né, do couro, mas não é, é... era essa mecha que estava atrapalhando aqui mesmo. E aí Já deu uma enganada melhor, né? Já deu uma enganada melhor. Já deu uma enganada melhor. Já deu uma enganada melhor. Já está com um aspecto um pouco melhor. Já deu uma enganada 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 melhor.